Hoje, Robenilda está em segurança na casa dela em Salvador. Segundo a família, ela sofre de amnésia degenerativa e acredita que isso pode ter sido a causa dela ter vindo parar em Goiânia depois de ter saído para trabalhar. Como é de costume, ela leva a nossa filha para a escola e após largar, ela seguiu o destino para o trabalho com o irmão ou filho. O filho desceu um ponto antes e, em questão de 300 metros depois, ela acabou descendo no ponto a qual não feriu o destino dela e foi para a rodoviária. E aí conseguimos informações com as imagens lá de que ela havia pego um ônibus para Goiás. Robenilda foi encontrada na Avenida 44, perto da rodoviária de Goiânia por um policial militar. Ela estava totalmente sem rumo. Indagamos ela o que estava acontecendo, qual era o nome e ela não soube responder nem o nome, de onde veio, não sabia nada. E a única coisa que ela pediu foi para nós ajudar ela, só pediu ajuda, solicitando ajuda, só que não sabia nada. Na Bahia, foi dada como desaparecida. O filho chegou a pedir ajuda nas redes sociais. No bolso dela, ela tinha um bilhete de passagem, ela tinha um nome no bilhete. E esse nome, nós conseguimos achar na rede social desaparecimento de pessoas e pelo nome nós encontrou ela. E aí tinha um telefone. Aí eu fiz a ligação, conversei com o filho dela, chama João Vitor, e ele contou a história. Ele deixou ela no metrô para ir trabalhar, que ela é professora, e aí ela não retornou para casa. A amnésia degenerativa é uma doença conhecida por poucos. É uma perda da memória momentânea, no intervalo de tempo. Então, geralmente, ela acontece após algum evento traumático. Fechar o diagnóstico da amnésia dissociativa não é uma tarefa fácil. É preciso encontrar um neurologista especializado no assunto, fazer vários exames, como ressonância magnética e vários outros. geralmente, se chega à conclusão dessa doença, descartando várias outras, que são mais frequentes. O tratamento é longo e diversificado. Terapia e hipnose, terapia, medicação, tem uma série de... vai depender muito da clínica do paciente, do que o neurologista vai. Então, assim, tem uma gama muito grande de tratamentos para esse tipo de doença. Robinilda não se lembra ao certo de como chegou em Goiânia, mas não se esquece da acolhida que recebeu durante a passagem por aqui. Não me desampararam até o retorno do meu irmão aí. Então, eles ficaram comigo durante as cinco horas, onde me apoiaram, me alimentaram, até me acompanhar o retorno no aeroporto para o leito da minha família. Também quero parabenizar uma família que, apesar de muito humilde, nos acolheu à noite para que a gente pudesse ficar à noite até chegar ao nosso destino no dia seguinte, que é a Ed Clay e o Elton, que moram, né? no bairro de Jardins. Uma pessoa super simples, mais de um coração e uma riqueza que eu e minha família não tem como pagar. Jardins. Jardins.